Bom, quem está comigo aqui no Vida Moderna agora é a Adriana Noberto, que ela é gerente das lojas próprias da TIM aqui em São Paulo. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Nido? Tudo bom. Por que eu chamei essa entrevista com ela aqui? Porque a TIM está inaugurando uma loja com conceito totalmente novo, é uma loja sem papel, ou seja, o cliente chega aqui e ele não vai ver papel de jeito nenhum e é tudo eletrônico, ou seja, as escolhas de aparelho, os dados que ele tem que fornecer, se ele quiser conferir a conta dele, aqui é possível também, tudo de forma eletrônica e ela vai explicar isso para a gente. Adriana, me diz uma coisa, qual é que é esse sistema novo da loja da TIM aqui no Shopping Morumbi em São Paulo? É um sistema realmente, é um novo formato, é uma loja que vai trazer uma experiência digital para o cliente, uma experiência inovadora, onde ele vai ter todo o suporte para degustar serviços e produtos e serviços, onde a gente preparou a loja, todos os funcionários para realmente fazer essa demonstração e essa degustação junto com o cliente. Realmente a gente não trabalha com nenhum papel, nenhuma comunicação, desde o primeiro atendimento ele é totalmente digital, todas as demonstrações, os aparelhos também, a gente tem algumas mesas de aparelho onde o pressário também é digital, o atendimento ele é 100% digital, nosso vendedor ele está com um tablet preparado para atender o cliente e fazer toda a demonstração e a gente tem todos os ambientes da loja para o cliente realmente conhecer todos os produtos. Eu vou dar uma volta com você aqui, vou dar uma volta com a Adriana aqui na loja para ela explicar para a gente como que é o sistema que eles estão utilizando aqui nessa loja. Agora, dá para a gente dar uma voltinha aqui, Adriana? Sim, vamos fazer isso, com certeza. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que aqui é a parte da senha, quer dizer, aqui já é um tablet, é uma tela, isso, é uma tela, um tablet onde o cliente já chega, a gente já emite uma senha, o nosso cliente ele também tem uma facilidade de ele pode continuar no shopping fora da loja, a gente emite a senha para ele, ele recebe no celular e ele pode continuar no shopping fazendo compras, resolvendo outras coisas, fazer um lanche e a gente vai comunicando ao cliente quando a senha dele estiver próxima de ser chamada. Se não tiver celular, aí ele espera aqui mesmo, né? Aí ele espera aqui mesmo que tenha um ambiente preparado também para o cliente ficar dentro da loja degustando também todos os serviços. Porque é muito difícil não ter um celular, né? É muito difícil, com certeza. Tá, e daqui ele vai para onde? Você chama o cliente e ele vai para onde? Enquanto ele não é atendido, a loja está toda preparada para ele conhecer todos os nossos serviços, tá? Eu estou vendo uma série de telas aqui também. Isso, a gente tem toda a degustação dos serviços da TIM, aqui a gente tem a opção de jogos, o cliente pode conhecer todos os jogos que a TIM, do aplicativo TIM, então ele tem, é interativo, é online, onde ele pode degustar os jogos. Adriana, e música? Como é que fica a questão da música, que eu sei que a TIM tem milhões de músicas, né? Isso, isso, o música a gente tem o TIM Music, que é o Deezer, é um aplicativo que está disponível para todos os nossos clientes, são mais de 40 milhões de músicas, onde o cliente pode ter sua playlist, tem todas as modalidades de música disponível para o cliente e ele realmente faz a gestão da sua pasta de música. São mais de 40 milhões, então tem opções aí para todos os clientes. E a gente também tem o TIM Bancas, o cliente tem um aplicativo onde ele pode baixar todas as revistas, jornais, notícias, tudo para o cliente ele vai ter lá no TIM Bancas dele para ele degustar. E aqui também, ele também pode, enquanto não chama, ou ele também pode ficar na loja conosco, lendo todas as notícias aí recentes, todas as revistas que ele gosta. Aqui a gente tem um espaço novo, que é um espaço com fabricante, a gente começou esse piloto com a Samsung, além dos aparelhos que a gente vende na loja de todos os fabricantes, a gente tem acessórios específicos da Samsung, como o Gear, que o cliente também tem degustação também para utilizar o Gear. Ah, o óculos, né? Isso, o óculos virtual, que também tem alguns jogos que são realmente reais. O cliente pode também degustar aqui. Tem a câmera 360 que ele também pode rotear direto para o celular dele, ele também fazia a demonstração. E tem vários outros acessórios que a gente está fazendo a degustação do fabricante aqui conosco, tá? Aí daqui tem essa outra área. Daqui tem essa outra área que é muito importante. Normalmente o cliente chega na loja, ou ele já tem um aparelho e está querendo trocar, ou ele quer dar algum aparelho de presente e ele está em dúvida. Ah, mas eu vi um aparelho da Nokia, eu vi um aparelho da Apple, eu vi um aparelho da Samsung, o que a gente consegue fazer para o cliente? Fazer comparativos. Eu posso selecionar vários aparelhos onde o cliente está em dúvida, ele quer conhecer melhor sobre esse aparelho, seleciona os aparelhos, ele vai me dar o comparativo dos aparelhos que eu selecionei. Então aqui eu tenho que eliminar o display, todas as características principais dos aparelhos e eu consigo comparar entre um aparelho e outro. Isso é excelente, porque quando a gente vai decidir por um aparelho, a gente tem dúvida. Ah, mas qual a melhor câmera? Ah, mas qual o melhor display, melhor imagem? Aqui a gente já consegue eliminar essa dúvida do cliente. Entendi. Aí você tem aqui... Esse espaço aqui é o espaço do meu time. O espaço do meu time, o cliente consegue consultar tudo do serviço que ele tem conosco. Tirar dúvidas sobre o plano, ver a data de vencimento da fatura dele, qual que é o custo, o gasto mensal dele. E ele também, a gente tem uma impressora disponível ali, ele também pode imprimir na hora a segunda via da conta dele. Ah, se ele quiser imprimir, ele pode imprimir? Se ele quiser imprimir na hora, ele imprime aqui. Ah, então é todo preparado para o meu time mesmo, que é o espaço que ele pode tirar dúvida de tudo que ele tem. Tem essa salinha aqui, né? Tem essa salinha aqui, exatamente. A loja do cliente quer tratar sobre alguma coisa, mas que não queira estar no ambiente da loja, quer parcelar uma conta, algo mais pessoal mesmo. A gente traz até aqui, ele tem esse espaço também todo preparado para a gente entrar na conta do cliente e realmente atendê-lo da melhor forma. Entendi. Aí aqui a gente tem as mesas de atendimento, né? Isso. As mesas de atendimento, ela não tem nenhum computador, não tem nenhuma folha, não tem nenhum papel. Passa, passa. Tá. Você estava falando que a mesa não tem nenhum... Não, não. Ela é totalmente preparada. A gente faz o atendimento nessa loja com tablet. Tá. Tem até um cliente aqui na loja, a gente pode até mostrar. Ela é totalmente com tablet. Eu não tenho papel, eu não tenho impressora na mesa, ela é totalmente clínica, totalmente disponível aí para a gente fazer todo o atendimento para o cliente, tá? Essa área que tem mais telas... Ah, aqui o que que é? Onde você chama a senha, né? Isso, o cliente resolveu realmente esperar o atendimento dele dentro da loja, tem os monitores que estão na loja para ele acompanhar a senha que está sendo atendida e quando chama dele qual é a mesa que ele vai ser atendido, tá? Qual é o que? Esse espaço aqui, Guido, são todos... A gente também tem o Team Live, tá? Que é a nossa... Que é a internet... Ah, vocês fazem a venda na loja também? A venda na loja também do Team Live. Aqui a gente vende todos os produtos para o cliente. Team Live, que é a internet. Team Fixo, que também quer o telefone fixo de casa. A gente também tem os comparativos, tem os valores dos planos. Aqui a gente já faz toda a demonstração para o cliente dos planos, tá? Esse é um espaço novo também, onde a gente está entrando com alguns acessórios. Realmente, quando o cliente vem para a loja e compra o aparelho, ele quer sair com uma capinha, com um carregador extra, com um fone de ouvido, com a sua caixinha de som e a gente já atende o cliente 100%, já ele sai da loja com o aparelho dele e com todos os acessórios disponíveis. E você consegue manter as capinhas para todos os modelos que vocês vendem? Porque isso é uma enormidade. Isso, exatamente. O que que ocorre? A gente, como é uma loja com conceito novo, que a gente está entrando agora com o formato de ter acessórios também, a gente entrou com alguns modelos só e a gente está testando realmente a procura e a demanda do cliente. Mas a intenção realmente é ter um leque maior de acessórios para atender todas as marcas. Entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Nessa mesa que você falou que os aparelhos já têm preço, né? Isso, a gente não imprime nenhum preço, ela realmente é digital, o preço dos aparelhos estão no aparelho, tá? Então, cada aparelho ele já tem aqui o valor, a quantidade de parcela que o cliente pode comprar, se é no plano pós-pago ou no plano pré-pago. Então, em todos os aparelhos a gente já está com o empresário na terra, tá? Agora, para comprar, você não consegue comprar na conta, na loja, né? Consegue comprar só no cartão? Cartão de crédito, exatamente. Porque se você liga lá na... Você liga no telefone, na TIM, você consegue comprar na conta, porque você não consegue. Não, a loja ainda não está preparada para isso, tá? Realmente é pela central. Mas a gente consegue parcelar em 12 vezes e a gente tem um preço bem competitivo com o mercado, com o marido, tá? Aquela mesa ali é igual a essa aqui, né? É igual, a única coisa que eu queria destacar para que está aqui. Eu não tenho folheto de aparelho nem do plano. O cliente faz a leitura pelo QR Code, que é esse símbolo que tem aqui na mesa e na hora baixa no celular dele o folheto onde está toda a explicação do plano, do serviço e preços, tá? Ele é todo digital e ele consegue salvar isso no celular dele. As duas mesas têm o QR Code, né? Isso, todas as mesas têm. Tá. E para a gente finalizar agora, eu estou vendo que eles estão uniformizados, né? E nas outras lojas da TIM, por exemplo, não tem esse mesmo. Não. Como é uma loja diferente, é uma loja digital, a gente também pensou no novo conceito aí de uniforme para eles. Uniforme mais despojado, que combine mais com a loja, que seja uma cara, dê uma cara diferente para as lojas. E a gente trouxe esse novo uniforme aí. que o Rafa está aqui conosco, que é o gerente da loja e os vendedores também no novo conceito de uniforme para ficar mais climes, para combinar com a nova loja. Agora, para a gente finalizar, essa é a primeira loja, né? Essa é a primeira loja. Qual é que é o plano de expansão para ter outras lojas dessas em São Paulo, em outros shoppings, por exemplo? Na verdade, o plano de expansão não é só para São Paulo, é Brasil, tá? Mas a gente está com o projeto de ter esse modelo. É a primeira loja em São Paulo, é um piloto, a gente está testando tudo e está dando muito certo. A aceitação do cliente está muito boa, tanto o cliente nosso quanto o cliente da concorrência. E a ideia é a gente expandir isso mais para São Paulo e outros regionais também. Thais, eu queria te perguntar, quer dizer, cliente da concorrência também, ele pode fazer aqui a migração dele, né? Pode fazer a migração. A gente atende o cliente da concorrência, a gente está recebendo muito cliente da concorrência, porque a TIM hoje, ela tem realmente o melhor 4G Brasil e isso está atraindo muito cliente para a nossa loja. Tá bom. Adriana, eu quero agradecer bastante o teu tempo para mim aqui. Sei que a tua agenda é corrida, a CC falou para mim esses minutos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e venham conhecer a nossa loja. Com certeza ela está linda e vai atender todos com a maior expectativa possível. Obrigado. Obrigado.